Tu és rosa de Saron, hoje passei num pequeno jardim que encontrei pela estrada da vida, colhi uma bela e perfumada flor e desejava muito poder entregá-la a ti. A distância, no momento, me impossibilita de fazer isso, contudo, não me impede de converter cada pétala dessa linda rosa colhida com tanto amor e carinho em palavras que, gostaria tanto, chegassem ao teu coração. Esse vaso lindo e delicado, fabricado e modelado pelo oleiro Jesus. Sabe, mesmo não podendo estar aí contigo, a fim de rirmos juntos e conversarmos bastante para nos descontrairmos um pouco, sem ti que estás precisando de uma palavra amiga, de uma voz que ecoe dentro de ti, sinalizando-te que não estás só e que há pessoas que te amam e torcem muito pelo teu sucesso, que, se pudessem, estariam do teu lado, vinte e quatro horas por dia. Por me considerar uma delas, estou te enviando esta mensagem. Te amo muito e oro por ti diariamente, pedindo a Deus que te cubra com o seu manto, que te guarde debaixo de suas aconchegantes e protetoras asas, que ilumine cada passo que dás e não deixe que a tristeza e nem a angústia encontrem o endereço do teu coração e tão menos a porta de tua alma. Pelos mistérios da vida e desígnios de Deus, ouvi teu coração dizendo algo que não pude compreender bem, porém, todo amigo do peito carrega um tradutor de sentimentos dentro de si e consegue interpretar o que a ele foi transmitido por essa onda magnética que liga os bons e verdadeiros amigos. Me foi noticiado que andas triste e com muitas preocupações, por isso, sinto estar sendo, neste instante, um instrumento de Deus para te dizer que anjos te serão enviados, levando em seus alforges o que as tuas lágrimas não souberam pedir, mas que o Senhor, tendo-as como orações, as ouviu e as entendeu com todas as suas letras. Te peço, ó alma boa que tanto amo, fica em paz. Minha rosa está chegando em teu coração, agora como um agradecimento ao Pai Celeste, que fará de ti um vaso renovado, feliz, forte e estampado pelo amor de seu Filho Jesus, que lá na cruz já havia demonstrado que te ama e hoje te confirma esse amor, mandando-me te dizer já no encerramento desta mensagem. Meu amor por ti não tem fim, pois tu és minha rosa de Saron, um lírio que ninguém jamais arrancará do meu belíssimo, colorido e virtuoso jardim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto